Nero Diabo, faz festa da gatinha 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 Tô na Mosta Jinx, sou um preto alternativo Panda, piano, cu duro progressivo Gume invertido, samurai cidadino Tás carro de palito, ya, afetivo Grita comigo, sou o Rick James, puta Não bebo sumo, porque estes dresses não me dão luta Iris a queimar, vejo o sol por uma lupa Vim para ficar, pegada na lua Esta é a lei das ruas, sésamo, aqui ninguém pia Quando eu silvestro, asas no asfalto Móspito no teto, meu nome é JK Sou o pai do teu neto, eu suego É ver estes geeks aos gritos Não te preocupes se eu escrevo rimas Eu já sou fixe, ya, sem validade Nem existe, para mim não há limites Jeta e há conchitos Momo Monster Jinx, slap Diga diga banger rap Momo Monster Jinx, rap Armadilha de internet Momo Monster Jinx Foda-se, filho, onde é que encontraste isto? Estás, estás, estás à altura de elefante Como um tanque, comandante Borres-te todo o achante Estás connosco, estás com Jack Estás à voz como o Rock Fumper, fumo branco, relaxa-me nesta banda Não estou no top, mas gosto de ti aqui Sem top, apanhas-me, topping demora Em graça, super box, super rock Dê-ba-dê, almada, mas apagar na trap Headphones, boom, back 3x7, sim de rap Back, back E deram jet lag, minados Jack Nem só acharam a Chanel Jinx party no motel Sou de MS, bom mel 99, nenhum drama Uma Jedi à mesa, macete na cama Fatia fininho, bota o frasco todo Lixeira brava, moça, jinx é gandaloso Neutronius, rei dos comensais Agora também a devorar instrumentais Sapatos ubicudo, laço ao pescoço Causo ao grosso, não duvides moço Eloquentemente badalhoco, tripalhoco Mas fofinho como bolinho de coco Urso raver, talha rente Só quero mamas à frente da minha lente A preto e branco, ou a cores Chefe nos pratos, dizime a misturar sabores Gordistana, membro mais pesado Da cru mais insana Não sou da favela, mas bote chapa quentes Esteirei-no a gravar isto, possivelmente Mini, 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 pequeno Lamborghini Volto já, estou em mar Da bebê martini Mini, mini, mini Mini, 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 mo Oh, oh, temporo está em slow Slow, slow, slow Venho-me a Golden Shake E o no shocker, big E o de canetas, big Como Shop 6 Sou da Monsta Do ao estranho Do ao estranho Monstro roxo é beber champanhe Sou um morcego de Cadillac Sou o Batman do Rap Eu vejo mal É para tu veres E a minha barba anda a crescer poderes Chewbacca, walk a flame, o ninja do espaço Mostra-djink de rolo para a carrinha dos latos Somos mais o tang, do que os o tang Garcionistas da Ferrari Braintang Meno Diabo, faz festa do de ti Meno Diabo, faz festa do de ti Meno Diabo, faz festa do de ti Meno Diabo, faz festa do de ti